Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal e eu já começo esse vlog sentada, gente, um pouquinho cansada, descansando. Bom, eu esqueci, olha, porque eu acabei de chegar da escola do Emanuel, né? Então foi muita correria até chegar na escola dele, por conta de que a gente se atrasou um pouquinho, mas no final a gente chegou no horário, né? Então foi um pouco corrido hoje de manhã, mas eu tinha o almoço pronto, tudo, e agora eu cheguei, gente, sentei cinco minutos, vou tomar uma aguinha e eu vou lavar uma louça correndo que eu quero ir no mercado. Então assim, hoje eu não vou mostrar eu arrumando a casa, acho que nem vai dar tempo, gente, de arrumar a casa. A única coisa que eu quero fazer é lavar a louça, que tem muita louça, e estender aqui o sofá pra hora que ele chegar tá estendidinho. Aí quando ele chegar eu arrumar a casa, algumas coisas, né? Porque hoje é o dia da horta e eu sempre gosto de comprar alface no dia da horta, gente, porque tem umas alfaces bonitas lá no mercado. Então assim, eu tenho muita vontade de comer alface, salada de alface, tomate, só que eu acho que eu não vou comprar o tomate lá, porque geralmente lá o tomate tá caro, né? Então eu vou deixar pra comprar em outro lugar. Mas eu sempre tenho vontade de comprar, de comer tomate, alface, saladas assim geladinhas, gente. É o que eu tô com muita vontade, com limão também, mas lembra, gente, que eu falei pra vocês que aquele mercado onde eu fui na semana passada, acho que se eu não me engano vai sair no vlog anterior. O limão tava caro, tava o olho da cara, então eu não sei quanto vai tá hoje, né? Se tiver esse preço, 50 centavos, eu vou trazer um só pra salada de hoje. E aí depois eu vou tá comprando, né? Vou tá fazendo as compras do mês depois, certinho. Então é isso, gente. Aí agora eu vou correr, então, lavar a louça. Ó, gente, glória que eu tô muito cansada hoje, pra mim tá parecendo segunda-feira. A gente teve um congresso da igreja no final de semana, no meu cabelo, gente. E aí pra mim foi bem corrido, assim, bem cansativo, tava bom, gente, tava uma benção, muito bom. Deixei as fotos só no Instagram. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já me seguem, porque lá no Instagram tá as fotos do congresso, né? Eu não gravei nada pra vocês, mas tá as fotos lá. E aí tava uma benção, gente, só que foi correria, foi sábado e domingo. E eu tinha muita coisa pra fazer em casa, né? Assim, não foi correria por conta só do congresso. Mas é que eu tinha muitos a fazer em casa, eu saí na sexta-feira o dia inteirinho. E aí no sábado tinha congresso e no domingo tinha congresso. Eu só queria arrumar a unha, arrumar o cabelo, enfim. Aí acabou que eu me atrapalhei todo e... Gente, já chegamos, né, da escola. Fui lá buscar o Emanuel. Emanuel tá ali, ó. Dá um oi, pessoal do canal, Emanuel. Fala oi, pessoal. Emanuel tá aqui com os PJ Masks, ó. Os frinquedinhos dele, né, Emanuel? E foi, Memel? E o Emanuel? Tá com vergonha do pessoal do canal, Emanuel? Gente, vocês nem sabem o que eu fiz. Aquela hora, né, tava falando com vocês, aí eu lavei toda a louça, ó. Mostra pra vocês, tá tudo lavado a louça lá, tá destapada agora. Porque eu acabei de chegar e o Emanuel pediu o suco e eu peguei o copinho dele que tava ali. Lavei a lixeira, lavei as grades do fogão. Lavei o fogão, deixei assim desmontado e não fiz mais nada, gente. A casa tá suja, tem que barrer. Não deu tempo, né? Ainda sequei uns guardanapos, né, na secadora. Aí eu fui, gente, lá no mercado, correndo. Era três horas, eu acho, quase três horas. E a sorte, gente, é que eu fui rápido, né? Porque quando chegou no caixa, gente, eu esqueci o dinheiro pra pagar. Aí eu tinha que voltar aqui em casa, gente, pegar o dinheiro. E aí fui no mercado de novo, só que assim, a moça guardou o carrinho pra mim com as coisas, né? Pra mim não ter que voltar de novo, fazer toda a compra de novo, né? Porque é pouca coisa, gente, mas eu tava com pressa, né? Então eu expliquei, ela guardou. E aí, graças a Deus, eu vim rapidinho, voltei e comprei as coisas. Então, gente, ó, as compras tá aqui, eu vou tirar tudo da sacola pra ficar melhor pra mostrar pra vocês, né? Tá tudo aqui dentro das sacolas. Gente, vocês acreditam que eu trouxe essas três sacolas? Essa aqui nem pesa, né? Mas trouxe toda essa sacola aqui, esse peso, gente, imagina? Aí aqui, gente, ó, tá a atividade do Emanuel da escola, a bolsinha dele, que ele leva essa mochilinha, leva a garrafinha d'água, as máscaras, né? A chave que a gente chegou agora. Então eu vou tirar tudo aqui da bolsa e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, então aqui tá as comprinhas, ó. Como você pode ver, é pouca coisa, mas pra trazer, gente, pesou tanto isso aqui que você não tem ideia. Então agora eu já sei, eu só posso trazer a metade, gente. Quando eu for no mercado, eu tenho que comprar pouquinha coisa. Eu não posso estar fazendo peso. Bom, essa salsinha aqui, ó, temperinho verde, tava R$1,00, gente. Assim, ela não tá tão bonita, não tá grande. Na verdade, a cebolinha que vem dentro tá feia, mas o tempero verde tá bem bonito. Só que tava R$1,00, né? E só tinha essa também. A alface, gente, tá gigante, vocês não têm ideia. Eu tive que dar uma espremidinha aqui pra poder pôr aqui dentro, né? Depois, na hora que eu for lavar, eu mostro melhor pra vocês. É, pode ver que ela tá bem espremida, ó. Que essa alface, gente, tava gigante por R$1,00. E tá bem bonita a alface hoje. Hoje eu não trouxe daquela hidropônica, acho que é assim que fala. Porque não tinha, gente. Só tinha dessa aqui. E tava R$1,00. Aí eu trouxe dessa, né? Mas hoje tava bonita, porque o outro dia eu não tava. Aí trouxe maçã, gente, ó. Hoje não tava muito barato, né, o quilo das coisas. Deu R$1,66, tava R$2,99. Ah, maçã, o preço tava bom. Era uma das coisas que tava na promoção. Deu R$1,00 e pouco, gente, ó. Eu trouxe cinco maçãs só. Porque eu tô procurando não trazer muita coisa, né? E, tipo assim, comprar de pouquinho, né, gente? Só que a gente vai comer. Aí comprei pêssego, porque esse pêssego me deu água na boca. Tava R$3,99 o quilo também, promoção. Então, deu R$2,53, tem sete pêssegos, gente. Aí aqui, umas besteirinhas, né? Porque não tinha nada de besteirinha em casa, gente. E, assim, o Emanuel gosta dessa wafer, mas não é sempre que ele come. Essa aqui branquinha com chocolate dentro. Não pode ser toda de chocolate. Toda preta ele não come. Tem que ser, assim, branquinha com chocolate dentro. Aí ele come, então eu trouxe duas. E trouxe uma dessa aqui pra mim provar, que eu fiquei com vontade, né? E o Wagner também, na hora que ele chegar. Aí comprei uma escovinha de dente pra ele, gente, ó. R$3,99. Porque a escovinha dele de dente, vocês não vão acreditar que ele fez, gente. Ele jogou dentro do vaso. A sorte é que eu vi na hora, né? Então, deu de estar colocando fora sem ele ter posto na boca, né, gente? Porque sabe como é que é criança, né? Aí eu achei tão bonitinha essa aqui, que é da cor que eu gosto, ó. E a cor que eu compro as coisinhas pra ele. Tava, até que tava bem bom o preço. Aí comprei lenço umedecido pra ele, ó. O Wagner usa bastante lenço umedecido, né? Tava R$5,50 cada, que é do pequeno, gente, ó. É aquele que vem R$48,00. Não tava muito bom o preço, né? Mas tinha que trazer. Aí aqui comprei um iogurte dessa marca Biolate. Eu nunca tomei, pelo menos não que eu me lembre. Mas esses dias, gente, eu vi uma moça que eu assisto canal dela, né? E eu vi que ela comprou dessa marca e disse que era muito bom. Eu não sei se era essa marca ou o nome era parecido, mas eu acho que era essa marca. Aí eu fui pegar iogurte e eu vi que tinha esse aqui. E, na verdade, era o único iogurte que tinha. O resto era tudo bebida láctea. Eu não gosto de bebida láctea, gente. Eu acho muito enjoada, muito doce. Então, eu gosto do iogurte, que ele é azedinho. Gosto do sabor do iogurte e é mais saudável também, né? Aí eu comprei, então, esse iogurte estava R$5,75 ou R$5,25, não lembro. Aí eu comprei aquela bolachinha, gente, que eu amo, que vocês sabem, a fominha de pêssego. Comprei duas, né? Estava R$1,99 que a fominha subiu, né? Está cara também. Aí eu comprei um café. Estava R$13,00, R$12,99, que o café também subiu aqui. De 500 gramas, ó, da Três Corações, porque nós estávamos sem café. Hoje de manhã eu tomei nesse café, mas eu não gosto e não faz bem, gente. Pra mim não me faz bem pra saúde tomar nesse café, então eu tomo só o passado. Aí eu comprei, gente, mais besteirinha, porque, gente, hoje foi o dia que eu estava com muita vontade de comprar essas besteirinhas, assim. Ó, essa bolacha aqui, da marca Paladar Gaúcho, é muito boa, gente. Vem bolacha de milho, bolacha açucarada. É muito gostosa essa bolacha. Essa aqui tem um sabor de canela, eu acho. Se eu não me engano, tem sabor de canela. É muito boa. Então, eu comprei essa bolacha que faz muito tempo que eu não como, gente. Vocês olham assim, mas faz tanto tempo, gente, que eu não como besteirinha. Então, vocês olham assim, cheio de coisa, iogurte, bolacha, bolachinha. Mas, gente, faz tempo que eu não como um docinho, uma coisa assim. Aí, aqui, gente, comprei banana, que estava o olho da cara, o quilo, estava 5 reais. Só que eu estou com muita vontade de comer banana, porque tinha acabado. E eu tenho comido banana sempre no café da manhã. Eu tenho comido bolacha de sal e uma banana. Banana é certo, gente. Eu sempre como uma banana. Aí, faz uns 3 dias que não tem banana aqui em casa. Aí, deu 6 e 17, estava cara, mas está bonita a banana. Banana caturra. Está bem bonitona. A gente dá um pause aqui para poder pular o anúncio, porque estava dando música, né? E eu não sei por que, gente, nos comercial de programa infantil, sempre dá músicas. Não era para dar isso, né, gente? Porque, assim, às vezes eu estou olhando uma coisa que é de adulto e dá comercial, sei lá, de pasta de dente, de qualquer outra coisa. Aí, das crianças, dá umas músicas bem depravadas. Então, eu estou bem chateada com o YouTube por conta disso, né? Por estar liberando esse tipo de anúncio nas programação infantil. Deixa para mim nos comentários se vocês já perceberam isso, vocês que têm filho. E isso está muito chato. Bom, gente, ó. Eu comprei esses dois copinhos aqui para o Manuel, ó. Olha o preço, gente. O embaratinho. R$3,60, que ele estava precisando de copinho. E ele tem bastante pressão aqui, ó. Ele não fica soltando a tampinha. Ele sempre tem, gente, desse modelo de copinho. Agora o dele estragou e eu já comprei outro. Ai, que surpresa, Manuel, ó. Ai, comprei dessa. Cuidado. Comprei dessa aqui, ó. R$3,95, também simplesinho. E aqui, Manuel, surpresa. O Manuel subindo aqui, gente. Surpresa. Copinhos para o Manuel tomar suco. Que legal, né? E surpresa para o Manuel escovar dentes. Surpresa, Manuel, para escovar os dentes. Que legal, né? Gente, já ia esquecendo de mostrar para vocês que comprei esses bobs para o Manuel, né? Que é os leitinhos fermentados que eu sempre compro quando eu vou no mercado, gente. Se eu tenho dinheirinho sobrando, eu sempre compro para ele, que ele gosta muito. Já está dando as músicas de comercial de novo. O Manuel está papando. Deixa eu falar uma coisa para vocês pular, gente. É disso que eu estou falando, ó. Coisas de romance. Coisa que não é para criança, gente. Não estou conseguindo pular. Meu Deus. Misericórdia. Então, eu fico muito chateada com o YouTube por conta disso. Consegui pular. O Manuel está papando, gente. Ele está sentadinho aqui brincando e está comendo aqui. É arrozinho e carne, porque ele não terminou de comer na hora do almoço, gente. Porque ele não estava com fome. Ele acordou tarde. Aí, ele comeu um pouquinho e não quis o restante. Aí, eu peguei, gente. Deixei a comidinha dele guardada e pensei. Quando ele chegar da escola, ele vai chegar com fome. Com fome de comida, né? Porque ele não comeu nada, quase de sal. Comeu bem pouquinho da comida. Pode ver que está quase tudo ali. Na verdade, ele comeu só a carne. Deixou mais o arroz e uns pedacinhos de cara. Agora, ele está papando. Está com fominha, né, Manuel? Eu, 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 eu. Gente, olha o Manuel assistindo os feed em Mesks. E aí, ele fez uma casinha para eles, né? Que ele tem os bonequinhos dos feed em Mesks. Fez uma casinha e colocou luz ali, gente. É uma lâmpada de emergência, que eu acho que não tá dando pra ver direito, ó, ali. Porque, por causa do celular, né, não fica aparecendo muito bem. Né, Manoel? Tá brincando, Manoel, que você pediu em mask? Cadê a corujita? Cadê a corujita? E o lagartixo, cadê? Nino gato. Nino gato? Nino gato. Tem alguma casinha, Manoel, que tu fez? Fez uma casinha pra ele? Gente, agora já é bem mais tarde, ó. Tô cozinhando uma carninha aqui pra fazer uma sopinha. Olha o que eu inventei, gente, ó. O Wagner falou, não precisa fazer janta hoje, né, por causa que não vai precisar levar comida pro trabalho amanhã. Aí eu pensei, tá, vou aproveitar pra limpar essas coisas, né, deixar pro almoço, ó, Cortei tudo pro temperinho, lavei. Alface, gente, olha essa alface, era um real, rendeu tudo isso, gente, ó. Rendeu três, quatro saquinhos e meio, gente. Olha o tamanho que rendeu a alface. Olha pra vocês verem. Muito grande era essa alface. E toda ela tava boa, só uma folhinha que não tava. Aí eu já vou pôr na geladeira e eu acho que vou fazer uma saladinha pra mim comer. Porque ele não é aquele salado, eu acho que agora não. E aí o que eu fiz, gente, eu li o pratinho com a Manoel com o meu arrozinho com carne. Ali tá sujo. Aí eu já cortei a abóbora e eu vou fazer uma sopinha com abóbora. Aproveitei que ele não tá ligando pra janta, tipo assim, como ele não gosta muito de... Da maneira que eu vou fazer a sopa hoje, ele não gosta muito. Eu aproveitei, ah, vou fazer hoje então, né. Aí... Tava só cortando as coisas, gente, pra deixar ajeitadinha aqui. Começou a me dar vontade de comer uma sopinha, me deu vontade de fazer assim com abóbora. Gente, comenta aí se vocês também são assim. Quando não tem que fazer a janta, ficam caçando coisa pra fazer, né. Tipo, eu não tinha que fazer a janta hoje, me deu vontade de fazer janta. Inclusive o Manoel comeu um arroz com carninha. E agora eu coloquei uma batatinha. Agora não, já faz um tempo. Coloquei uma batatinha pra ele na arcaíra e pensei. Tá, o Manoel já vai estar jantado, né. Então qualquer coisa eu tomo um cafezinho, tomo um iogurte, que eu comprei mais cedo, né. Pensei, alguma coisa assim mais leve. E aí, gente, olha aí. Tô fazendo janta porque agora na gravidez tá muito difícil ficar sem comer, gente. Assim, comida. Eu tenho muita vontade de comer comida. E coisas assim como eu comi antes, por exemplo, lanche. Eu me enjoei, gente. Não consigo comer lanche. Às vezes eu tenho vontade de comer pizza, mas não comi ainda, né. Comi um dia só na minha cunhada. Mas não comi pizza ainda assim, não comprei. Porque aqui perto as pizzas é muito cara, gente. Aí tem um lugar que é uma pizzaria aqui em Rio Grande. Que uma pizza é grande, é trinta e poucos reais. Não chega a quarenta reais, mas é gigante a pizza. Então é muito barata. E é pizza boa. Só que é um pouco longe daqui de casa. Então a gente acaba que não compra por conta disso, né. Por ser longe. Tô separando aqui os abóboros. Eu vou colocar. Coloquei assim, gente, nesses saquinhos, ó. Igual eu coloquei a alface. Uma dica que eu deixo pra vocês. Comprem uma bobina dessa. De preferência quem tem mercado de atacado, perto de casa. Compra, gente, ó. No atacadão. Olha, essa bobina sem mentira nenhuma. Acho que eu comprei início do ano. Gente, acho que eu usei essa bobina o ano todo. Acho que foi início desse ano de 2021. E olha como ela tá. Eu não sei quantos saquinhos ela vinha, ó. Acho que era mil, se não me engano. Olha, eu não sei, gente, se era mil ou era quinhentos saquinhos. Era mais ou menos isso. Foi nove e pouco, gente. Não chegou a dez reais. Eu até tirei mais dois saquinhos, mas eu lembrei que eu vou usar a abóbora pra fazer açúcar. Então eu vou guardar. Então vale a pena, gente. Compra esses saquinhos, porque olha aqui, ó. Fica tudo no saquinho assim. E esse saquinho eu uso pra tudo. Eu coloco pão, pra vocês terem uma ideia, ó. Eu fiz pão ontem. Cadê o pão? Tá aqui. Abriu o meu armário. Esse pão ontem aí sobrou, gente. Olha, ficou muito bonito esse pão. Muito saboroso. Ficou escurinho assim porque a farinha era escura. Aí eu coloquei no saquinho também, ó. E guardei. E amanhã é o pãozinho que eu vou comer no café. Porque eu adoro pão feito em casa, gente. Eu gosto muito. Gente, hoje eu tô caçando coisa na minha vida. Eu tô cansada. Porque eu caminhei quatro vezes. Eu fui na escola, voltei, né? Lavei a louça, como vocês viram que eu falei que ia fazer. Depois eu fui no mercado. Eu esqueci o dinheiro pra pagar. Voltei em casa. Fui no mercado de novo. Voltei em casa. Fui na escola pegar uma anel. Voltei em casa. Já fiz um monte de coisa. E eu tô caçando coisa pra fazer, gente. Que horror. Adivinha o que que me deu vontade de fazer agora? Tudo a gente morre pela boca, né? Tem uma frase que diz assim. O peixe morre pela boca. E eu tô com vontade de comer salada de fruta, gente. Vê se pode. Gente, é coisa da gravidez. Eu tô com vontade de comer sopa. E tô com vontade de comer salada de fruta. Tudo líquido. Só pode ser por conta da gravidez, gente. Porque é coisas que eu quase não como. É coisas que eu quase não tenho vontade de comer. Sopa, às vezes, eu tenho vontade de comer. Uma vez, lá que outra, no inverno, no frio. Nós estamos no verão, olha, minha roupa. E eu tô com vontade de comer sopa, gente. Tô com vontade de comer salada de fruta. Então, cortei as coisas aqui pra fazer uma saladinha de fruta também. E eu tô com vontade de comer salada de fruta. Gente, a sopinha toda, o vapor aqui, ó. Vai desmanchar bem a abóbora. E aqui eu fiz uma saladinha, bem pouquinho, gente. Que é só pra mim comer, né. Que eu tô com vontade. Aqui tem louça. E aqui tá a salada de frutas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma